Música Oi bonitas, tudo certo? Hoje é um dia super especial e eu vou levar vocês comigo É vlog do meu dia de maquiadora Essa sou eu na minha versão dia de noiva, né? Eu gosto de trabalhar de preto, cabelo preso, enfim Maquiadinha bonitinha Gravei um Se Arrume Comigo Já tá lá no canal, se vocês passarem lá pra procurar um pouquinho De como eu faço essa maquiagem De como eu me preparo pra atender minhas noivas Eu agora vou mandar uma mensagem pra minha noiva, pra Amanda Porque eu tô saindo pra almoçar agora Tá tudo ok, tudo dentro do horário Mas eu gosto de ir mantendo contato com elas No decorrer do dia Eu sempre começo mandando uma mensagem de bom dia Desejando boas vibrações E agora mando uma mensagem pra ela dando meu itinerário Dizendo que eu tô indo almoçar Eu vou passar na casa da minha assistente pra pegar ela Porque é ela que vai filmar esse vlog pra vocês Olha que querida ela se ofereceu, viu só E vou levar vocês comigo pra passar Então esse dia de trabalho Eu arrumei meu material ontem à noite Eu filmei, mas não ficou bom não, tá gente? Eu vou filmar de novo um outro dia pra vocês Eu gosto de arrumar um dia antes Eu prefiro arrumar um dia antes Eu dou só uma conferidinha básica Antes disso aí, pra ver se eu não esqueci de nada Peguei câmera, peguei tudo bonitinho Eu vou gravar um vídeo mostrando o meu material de trabalho E como eu organizo ele pra vocês Mas eu vou fazer um vídeo à parte disso Porque vem coisa boa por aí E eu quero incluir no vídeo Certo, bonitas? Espero que vocês se divirtam Que vocês se distraiam Esqueçam os problemas de vocês E venham se divertir no meu dia de trabalho Vamos lá? Então, gurias Estão prontas pra trabalhar um pouquinho Tô na estrada já A cidade da minha noiva fica, sei lá Uns 50km da minha casa O tempo melhorou Abriu um pouquinho Não tá mais chovendo O que me deixa muito feliz Porque eu sei que a energia da noiva quando chove Elas ficam chateadinhas assim Tô super feliz Vou chegar no horário Falta? Tô super dentro do horário ainda Eu não faço mais muito esse trabalho De ir até a casa da noiva Por causa das minhas viagens Mas essa noiva Todas as noivas são muito especiais Mas essa noiva Que é a Amandinha Eu maquio ela desde os 15 anos dela Eu maquiei ela pra formatura Pra festa de 15 anos Pra noivado, pra tudo E eu ia ficar com muito ciúme Se outro maquiador maquiasse ela pro casamento Então eu fiz um esforcinho E tô indo maquiar ela em casa agora E já tô no trecho Agora eu vou botar uma música Pra gente relaxar um pouquinho Mentira, minha noiva me mata Se eu chegar com essa energia lá Mas quando eu tô sozinha É o que eu ouço mesmo, tá? Então tô quase chegando Chegando lá Eu ligo a câmera de novo Cheguei O pessoal do cabelo chegou agora Também vão entrar Vem, querias Sintam-se em casa Na casa da noiva Deixa ela me conhecer Tchau Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Eu tô aqui na casa da noiva Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Música 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 Mas espero que vocês tenham se divertido Espero que tenha dado certo o vlog Ele não ficou tão interativo quanto eu gostaria Mas eu acho que deu certo Vamos torcer Certo, bonitas? Espero vocês no blog www.lucenefraiz.com.br Sempre por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!